Neste dia do trabalho, Bom Dia pergunta, quais as novas profissões do mundo digital? Como aproveitar a tecnologia e para multiplicar os lucros? Você vai conhecer agora um grupo de brasileiros empreendedores. Pessoas que descobriram no mundo virtual um jeito de aumentar a clientela e ao mesmo tempo diminuir as despesas, né Carla Vilhena? É isso Alexandre, tem muita gente por aí descobrindo como ganhar dinheiro usando a internet. A rede mundial pode se transformar em vitrine para algo que você queira vender. Mesmo quem já tem uma loja física, por exemplo, consegue aumentar os lucros postando fotos dos produtos na internet. Veja na reportagem de César Menezes. Quem tem mais de 30 anos vai se lembrar desse joguinho. E quem passou dos 40 ouviu muita música gravada em fita cassete, pois agora eles protegem outro aparelho. Na mesa de trabalho, o analista de sistemas Daniel abriu uma loja dentro do computador. Ele importa da China as capas de celular e vende pelas redes sociais. Começou há duas semanas, já está cheio de encomendas. E espera o dia em que a moda vai virar febre e ele vai vender muito mais. Espero criar anúncios nas redes sociais para alavancar um pouco a minha loja. Porque a rede social tem milhares, milhões de pessoas e sempre tem alguém querendo um produto diferenciado. A aposta na internet precisou de menos investimento e atinge um público muito maior do que se ele abrisse uma loja de verdade na rua. Uma loja em que não se paga aluguel, que o dono não precisa enfrentar trânsito para ir trabalhar. Na verdade, não precisa nem sair de casa num dia chuvoso e frio como o de hoje em São Paulo. Mas principalmente, que tem um público que cresce e compra até no feriado. Muitos empresários já descobriram que esse tipo de loja é virtual sim, mas existe, tanto que dá lucro. E tem muita gente de olho nessa chance. Em dezembro, Rafael abriu uma empresa que ajuda a montar comércios eletrônicos. Tinha cinco clientes. Um mês depois, cem. Hoje, dois mil e quinhentos. E o valor total das vendas dobra toda semana. Todo mundo está feliz, principalmente porque ninguém paga nada para usar a plataforma que ele oferece para vender nas redes sociais. Mas que ninguém pense que ele não gosta de dinheiro. A gente gosta muito de dinheiro, mas a gente acredita que o poder da internet para crescer, quando você oferece uma solução gratuita, é muito grande. Então a gente optou por fazer totalmente gratuito agora e pensar em ganhar dinheiro um pouco mais para frente. Valéria e Viviane usam essas ferramentas. Elas fabricam sapatos e acessórios artesanais e exclusivos. Todas as peças têm foto na página da internet, que já recebeu 1.200 visitas num único dia. Para a gente, de certa forma, é gratuito. Eu não tenho gasto com isso. É um marketing que se faz por si só. Elas são estreantes no comércio eletrônico. Quase todas as vendas ainda acontecem na loja do shopping. Mas quatro meses de loja na internet já fizeram diferença. A gente percebe que essa venda gerada pela internet, ela cresce e com uma velocidade muito grande. Dá para fazer muitos negócios mesmo. Uma pesquisa mostra que, atualmente, quase 80 milhões de brasileiros têm acesso à internet, Alexandre. É um mercado nada desprezível, digamos. Pois é, e os congestionamentos nas grandes cidades ajudam as pessoas a comprar em casa. E são uma pesquisa, né? Pois é, e o que eu vou fazer?